A Receita Federal liberou nesta segunda-feira a consulta a lotes de restituição do imposto de renda do ano passado e também dos anos de 2011, 2010, 2009 e também 2008. Os valores serão creditados no dia 15 de abril aos contribuintes. Para saber se tem direito à restituição, basta acessar o site da Receita Federal.